Dica de leitura! Já está disponível a quarta edição da revista do Memorial. Você pode acessar a versão digital pelo QR Code, que ficará disponível na tela durante todo este vídeo. Aqui damos um spoiler do que você encontra nas 60 páginas, que apresentam histórias, projetos, eventos e importantes conquistas da atuação do Ministério Público do Estado de Mato Grosso na defesa do meio ambiente. A leitura começa com o especial Olhos da Mata, projeto desenvolvido pela Promotoria de Justiça de Itiquira, vencedor do Prêmio Inovare, a premiação mais importante da Justiça Brasileira. São sete páginas que apresentam o passo a passo da iniciativa até os resultados comprovados na prática. O assunto meio ambiente segue em uma entrevista ping-pong com o titular da Procuradoria de Justiça especializada em defesa ambiental e da ordem urbanística, Luiz Alberto Esteves Escalop. O quadro Minha História, no MPMT, traz importantes momentos da biografia da Procuradora de Justiça Aposentada, Silvia Guimarães, e do Procurador de Justiça, Valdemar Rodrigues dos Santos Júnior. Relatos de moradores que tiveram sua rotina modificada com a implantação do projeto Ciclovera, no município de Vera, também são compartilhados com você, leitor. A leitura segue com a exposição dos trabalhos do projeto Água para o Futuro. Desde que foi criado, em 2015, o projeto mapeou 267 nascentes em Cuiabá, Várzea Grande e Jaciara. A revista também apresenta os resultados da Operação Poligno na regularização dos cadastros rurais e a entrega do espaço Conviver na sede da Procuradoria-Geral de Justiça. Estas e outras matérias você encontra nessa edição especial. Boa leitura! Boa leitura!